Ô, ô, Rika, e quando você começou, você, meu, você é uma das blogueiras raízes, raiz, raiz total, de blog, né, blogueira de blog, você tinha blog real, né, de blog da vida real, eu comecei com blog, não existia Instagram, então eu fiz o blog, é, nunca monetizei na época, nem hoje em dia também, eu tenho ele tá em manutenção agora, e eu fiz realmente pra dividir, assim, assuntos que eu gostava de moda, beleza, e trazer uma moda acessível também, porque que eu fazia muito? Eu criei a hashtag espiã de fast fashion, que até hoje é muito alimentada no Instagram, na época não era hashtag, né, mas era um título, um quadro, espiã de fast fashion, que eu criei no blog, pra, é, mostrar pras pessoas, é, tendências que a gente vê nos desfiles, que a gente vê nas, nas grandes semanas de moda, só que acessível de forma, assim, que a gente via em lojas de departamento e tudo mais, então por que que era espiã de fast fashion? Acho que eu via escondida nessas lojas, pra fazer esses achadinhos, por que escondido? Porque na época não podia, assim, não podia tá filmando, tirar foto, então era espiã, não, 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 eu já fui colocada até pra fora de uma loja, porque não podia, eu seguro, não pode, só que lá, e aí eu fui pra fora, juro você, juro você, não vou dizer o nome da marca, mas fui, e aí, é, e aí eu, era espiã, porque eu pegava lá, fotografava, mostrava o achadinho pra pessoa lá dentro do provador e tal, pra dizer uma tendência, porque hoje é muito fácil, você vê uma tendência, hoje tá muito pulverizado, assim, você consegue encontrar muito mais facilmente, coisa de 13, 14 anos atrás, 12 anos, não tinha tão facilmente assim, então, é, eu criei o blog também pra, pra, pra essa, pra dar essa visão também da moda de forma mais acessível, e falar das minhas assuntas e também praticar ali textos, porque